E aí meus furadores de histórias, e aí minhas furadoras de histórias, eu sou o Caio Nobre e vamos aqui para mais um vídeo de Mortal Kombat para poder falar justamente disso cara, furos na história desse jogo aí que deixou alguns personagens de fora eu não sei o que aconteceu com o Dominique Chancholo quando ele estava escrevendo aquela história ali ele deve até pensar que esse negócio ia passar batido, mas não passou E merda E infelizmente cara, são furos aí que provavelmente nós não teremos respostas e vocês vão entender daqui a pouquinho do que eu estou falando e se você ficou curioso, já deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês sabem como é que é o negócio o YouTube não está entregando esses vídeos para ninguém não, então ativa o sininho aí com todas as notificações lá para poder garantir que vocês recebam os nossos vídeos e aproveitem galera, a promoção especial do mês de novembro aí da ProPlay Energy onde você, na compra de um energético, você ganha mais um, ou seja, você terá um total de dois energéticos deliciosos aí acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e utilize lá o nosso cupom de desconto com 20% que é o Meia Lua 20, aproveita cara, porque vocês não sabem o que estão perdendo o energético é muito bom e vocês ainda podem pegar lá também coqueteleira, poné e muito mais com esse desconto delicioso nos ajudem lá também meus amigos e vamos lá começar a falar aqui sobre esses furos da história do Mortal Kombat 11 que o nosso querido Dominique Chancholo fez o favor de pegar um canudo, uma faca, sei lá e dar umas furadas lá no papel quando ele estava escrevendo o roteiro, porque não pode como a gente vê, a gente tem um merge das linhas temporais acontecendo no Mortal Kombat 11 ali a linha temporal atual que a gente acompanha no Mortal Kombat X, que chega no Mortal Kombat 11 e tal e uma linha temporal também que vem ali da fase do torneio que acontece no Mortal Kombat 9 e aí nós temos os personagens das duas linhas temporais se deparando ali né, como Johnny Cage com Johnny Cage Kano com Kano, Sônia com Sônia e tudo mais, apesar da Sônia não ver o eu do passado dela porque ela infelizmente morre no primeiro capítulo mas nós temos sim muitos personagens aparecendo ali e trocando uma ideia com seu eu do presente ou do futuro né mas, mas nós temos sim alguns personagens que deveriam ter aparecido, mas não apareceram e os primeiros que eu tenho que comentar aqui com vocês são os nossos queridos Kwai Liang e o Noob Saibot mas antes de comentar um pouco sobre esses personagens, é bom eu passar uma informação para poder contextualizar vocês aqui direitinho sobre em que ponto acontece esse merge temporal eu acho que vocês se lembram muito bem né, em um ponto da história lá no início do Mortal Kombat 11 o Raiden fala que eles estavam no meio do torneio e o Kung Lao tinha acabado de vencer a aliança mortal que no caso seria aí o Shenzung e o Quan Chi, entendeu? e aí, se vocês voltarem lá atrás e olharem na história do Mortal Kombat 9 vocês vão ver que ele tem uma outra luta depois desses dois antes dele ser morto definitivamente para o Shao Kahn mas nós vamos chegar lá aí cara, sabendo que eles estão neste ponto quando acontece o merge temporal é fácil de se imaginar que o Noob Saibot seria um personagem que deveria ter vindo sim porque pouco antes dessa luta do Kung Lao com Shenzung e Quan Chi eu lembro que no capítulo do Kung Lao a gente enfrenta o Noob Saibot e dá um sacode nesse Ninja das Sombras aí, deixando ele cair lá e desmaiado e eu acho que ele seria um ótimo adendo aí aos exércitos da crônica já que ela tinha feito isso ali também principalmente para poder recrutar o Shao Kahn e efetuar o plano dela que era resetar tudo prometendo aí ao nosso querido Filha da Fruta, Imperador de Outworld que ele teria um lugar valioso ao seu lado caso ele ajudasse nisso, entendeu? e não teria Raiden também para poder atrapalhar os planos dele mas ficou a Deus dará a gente não sabe o que aconteceu com o Noob Saibot a gente não sabe por que o do passado não foi ali para aquele tempo poder encontrar com o Noob do futuro, do presente, sei lá imagina que foda, mano, dois Noob Saibots ali, hein? aparecendo para poder enfrentar os lutadores do bem na verdade eu acho que eles iriam só adicionar mais um saco de pancada porque é o que o Noob foi no Mortal Kombat 11, infelizmente, né? é verdade mas aí nós passamos para o nosso querido Kwai Liang entendeu? que foi outro que acabou não aparecendo aí a sua versão do passado no caso e aí, cara, eu dando uma olhadinha aqui no Mortal Kombat 11 e tudo mais na história no Mortal Kombat 9 lá também para poder ver em que ponto que o Sub-Zero estava naquele momento onde estava rolando o torneio e aí eu me deparei com um momento onde o Sub-Zero é levado pela iniciativa cibernética dos Lin Kuei para poder ser transformado em Cyber Sub-Zero essa pode muito bem ser uma justificativa apesar de não explicarem no Mortal Kombat 11 do porquê o Kwai Liang do passado não apareceu pode ser que ele estava ali ainda no processo de robotização do personagem e como não estava pronto, ele acabou não aparecendo para poder interferir nos planos da galera ali como um cara do lado dos maus entendeu? porque a gente sabe que ele começa assim depois acho que o Nightwolf que dá um knockout nele lá aí eles conseguem reprogramá-lo para ele poder voltar a si inclusive nós temos um cenário lá no Mortal Kombat 11 que é o Cyber Link Kuei Assembly que no trailer do Noob Cybot principalmente o Linux até hoje cara que quando a gente está naquele cenário lá e é apresentado o gameplay do Noob é possível ver um robô azul sendo montado entendeu? e tem um vídeo mostrando uma free camera daquele cenário ali onde a gente vê eles montando Cyrex vê eles montando Sector e tudo mais e o Cyber Sub-Zero é um desses robôs também então isso daí já meio que justifica um pouco a não participação do Kuei Liang do passado embora Dominique Cianciolo não tenha dado nenhuma pista para nós mas pode ser que eles tenham colocado isso aí de uma maneira sutil mas ainda assim ficou esquisito a gente que está deduzindo isso aí mesmo mas meus amigos nós temos dois personagens para poder comentar aqui que ficaram um tanto estranhos a não participação deles também nesse jogo e eu acho que foi mais assim por uma questão de tipo ah, não vamos fazê-lo como um personagem jogável não vamos criar gameplay para ele aqui não e tudo mais vamos botar ele na geladeira mesmo e deixa como um furo eu acho que foi isso que eles pensaram porque nós temos ali logo depois de Shenzung e Quan Chi enfrentarem o Kung Lao e perderem vocês se lembram quem ele enfrenta depois desses dois? pois é ele enfrenta o Quintaro, meus amigos e depois quando ele vence o Quintaro ele tem o seu pescoço aí virado, né? e o Raiden fala que foi exatamente nesse momento ali quando ele vence os dois da Aliança Mortal e aí, cara pensando novamente aqui na crônica, no plano dela de recrutar o Shao Kahn e os seus exércitos ali os guerreiros que estavam do lado dele por que diabos o nosso querido Quintaro que estava ali e o Goro também que eu não lembro exatamente onde ele estava eu acho que ele estava no lar dele lá mesmo, né? no lar do Goro que é o cenário e tudo mais por que que os dois não apareceram também, entendeu? acabou ficando como um furo de história eu entendo que foi porque eles colocaram esses dois personagens mesmo no geladeira porque o Goro já tinha aparecido como personagem jogava no X e eles não queriam trazê-lo novamente no XI e o Quintaro, coitado ele é o Quintaro apesar dele ser um personagem muito da hora e eu gostar pra caramba e tudo mais pelo jeito, né? The Reb não tem o mesmo apreço que nós pelo chocando tigre aí, entendeu? e eles acabaram ficando de fora e é sim mais um furo aí que vai ficar sem resposta infelizmente porque eu não acredito que no Mortal Kombat 12 eles vão querer amarrar essas pontas soltas, entendeu? ainda mais pelo Led Boom falando que essa linha temporal acabou que essa história do Liu Kang se encerrou ali e eles devem seguir um outro rumo daí pra frente vai ficar no furo mesmo então é por isso que é mais um furo aí sem resposta agora um dos maiores furos dessa bagaça pra mim principalmente depois que chegou o Aftermath ali, cara e isso é uma coisa que me intriga até hoje eu acredito que vocês aí também ficaram intrigados com isso que é a aparição ou a não aparição, né? do nosso querido Quan Chi pois é nosso querido feiticeiro Careca Albino aí ele acaba não aparecendo no Mortal Kombat 11 também porque o Scorpion matou o Pop coitado no X teve a sua cabeça decepadinha ali bonitinho, né? como a gente viu mas a sua versão do passado estava ali junto do Shinsung, cara que foi capturado pela Crônica no Merge temporal e colocado num ponto neutro lá do tempo pra ele poder não interferir nos planos dela pois ele sabia o quão perigoso o Shinsung era e ela fez a mesma coisa com o Fujin e a mesma coisa também com o Nightwolf mas por que que ela não fez isso com o Quan Chi, meus amigos? que também é tão perigoso quanto ou até mais que o nosso querido Shinsung será que a Crônica acabou por eliminá-lo mesmo? ou será que o nosso querido Quan Chi traiçoeiro como é deu um jeito ali de escapar das garras da Crônica tá sumido e tudo mais e pode ser ele que vai dar o start de alguma forma aí na história do outro jogo ninguém sabe, cara eu acredito que é sim mais um furo de história aí que eles não vão responder vou ficar surpreso pra caralho se eles criarem um terceiro final ali além dos dois que a gente teve no Mortal Kombat 11 trazendo o Quan Chi pra essa história aí sendo ele o arquiteto de alguma outra coisa que possa acontecer embora eu também acredite que não e esse daí, meu filho de um amigo Chancholo pegou lá a faca mesmo furou o roteiro lá rasgou o negócio todo porque realmente não tem explicação alguma pro Quan Chi não ter aparecido se ele não tava no vessel temporal com a galera lá e ele também não apareceu com aquele outro pessoal ali onde diabos a Netherrealm enfiou o rapaz eu acho que ele também entra em mais um desses casos aí onde os caras não queriam trazer ele agora como personagem jogável e decidiram colocá-lo na geladeira e falaram ah, justificativa? não é de boa ninguém vai perceber não não, a gente percebe sim e ficou um furo bem zoado em termos de história a não ser que vocês aí tenham percebido alguma coisa que eu não percebi pelo menos eu não notei nada além disso assim com relação ao Quan Chi mas então é isso meus amigos essas foram as informações que eu quis trazer aqui pra vocês com relação aos furos aí do Mortal Kombat que ficaram sem respostas tem um furo também relacionado a Scorpion e Sub-Zero que eu quero trazer em um outro vídeo poder discutir aqui com vocês comentem aqui embaixo se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo aí pra gente trazer essas coisas relacionadas ao Mortal Kombat 11 aí imaginando como é que vai ser o futuro aí no Mortal Kombat 12 e esses furos também que vão ficar sem resposta né galera pelo menos eu acredito deixa aqui embaixo suas opiniões se vocês pensam de uma maneira diferente se vocês observaram tudo o que rolou também de uma outra forma se vocês tem outras teorias eu vou adorar ver de cada um de vocês não se esqueça novamente deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos pessoal vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e fomos galera e aí ae e Legenda por Sônia Ruberti